E saibam que permanecessem os limites e construírem o pensamento de forma vivência Por editar, com dados, com respeito às defenências e na potência E objetiva como conflitos, e saibam analisar e interpretar a realidade Posicionando-se na busca de alternativas para transformar Ali acaba, aí a gente volta para o desfile final A gente volta para o desfile final 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 O desfile final